O professor Lalo, né, o Laurindo Leal Filho, né, quantos anos de ECA da USP são os, não vou dizer quantos, mas muitos, muitos, né, então, ele vai falar para nós, né, sobre a grande mídia, né, talvez um histórico um pouco dessa, como é que se forjou isso, como é que se formou, né, então, está escrito ali, não preciso nem falar, e vou deixar então a palavra com ele, que nós estamos na expectativa mesmo de ouvi-lo. Dentro daquele nosso costume, então, mais ou menos, até nove, nove e pouco, o professor Lalo vai falar, e se tiver alguma pergunta, alguma coisa, desclarecimento do que ele está dizendo, mas o debate mesmo, as questões, nós vamos deixar para a segunda parte, depois do intervalo, tá bom? É, isso, você quer falar um pouquinho, né, fala você, não fala, fala, né, vai, não, não, vai, vem cá, fala um pouquinho aqui. Não, pessoal, que a gente estava conversando aqui, que nós fomos simultaneamente secretários no governo da Luiz Verondina, temos aqui três, seis secretários, está ali o Lucas Busato, que foi secretário de abastecimento, o Lalo, que foi secretário, como é que chamava, era de esportes e lacer e recriação, e eu fui secretário de saúde, e naquele período, estávamos comentando aqui que nós éramos felizes e sabíamos, né, dados as dificuldades, e temos aqui um ex-prefeito, que é o nosso companheiro Eloy Petá, que esperamos volte a ser prefeito lá em Guarulhos. Então, aqui alia-se a informação acadêmica, o conhecimento teórico, também com a vivência prática, militante, de quem tem um olhar também para o Partido dos Trabalhadores, e para a questão da mídia em geral. Então, é uma satisfação recebê-lo aqui, e poder contar com os seus ensinamentos também. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Eloy por ter me convidado, eu já estive conversando com um curso semelhante a esse lá em Guarulhos, e tenho agora a oportunidade de estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre o papel da mídia, mas já que o Néder tocou nesse assunto da nossa história comum, eu costumo dizer, viu, Néder, que, com exceção da minha pessoa, a Luísa Erundina montou um secretariado ministerial, né? Vocês imagens, não sei se vocês têm... Não existiu no Brasil, talvez, um ministério com a qualidade do secretariado que a prefeita Luísa Erundina mandou. Tínhamos o Néder, tínhamos o Busato, tínhamos o professor Paulo Freire como secretário. O secretário da Educação não era ninguém menos do que o professor Paulo Freire. O secretário do Planejamento esteve aqui com vocês outro dia, o professor Paul Singer. O chefe de gabinete dele era o Guido Mantega. do Paul Singer. Marilena Schaui era secretária de Cultura. Amir Cair, secretário de Finanças. Hermínia Maricato, secretária de Habitação. Mas tem mais, eu estou esquecendo. Tem mais, mas tem mais, é que eu estou esquecendo agora. O secretário agora, secretário de Cultura agora do Haddad era presidente de uma companhia, o Nabil. O Nabil era presidente da COA, de um órgão técnico lá da secretaria. Enfim, mas foi uma experiência inesquecível. Eu costumo dizer que foi uma das melhores experiências da minha vida, o trabalho e a forma como a Luísa nos tratava, né? Dando grande liberdade de ação, cobrando, claro, responsabilidade, mas dando grande liberdade de ação, a gente pôde desenvolver um programa de governo, que eu acho que foi um dos melhores aí da nossa história. Clara Scharf estava na... Relações Internacionais. Luiz Eduardo era o vice-prefeito. Zé Eduardo era de jurídico, de secretaria de governo. Enfim, foi um momento importante. Mas nem por isso a mídia naquele... Já que nós estamos na mídia, vou fazer a passagem rápida. Nem por isso a mídia nos deixou sossegados. Ao contrário, bombardeou do começo ao fim. É inesquecível, é inesquecível uma manchete do Jornal da Tarde, naquela época, quando a Luísa tentou, eu não sei se o termo é esse, desapropriar, a mansão dos Matarazos na Paulista, que hoje virou esse shopping monstruoso que tem lá. Ela queria criar ali o Museu do Trabalhador. Veja a ousadia da prefeita, né? E eu nunca me esqueço a manchete do Jornal da Tarde, no dia seguinte, colocou assim, Irundina agora quer ficar com a casa dos Matarazos. Esta era a manchete do Jornal da Tarde, como se ela fosse tomar para uso pessoal a mansão. Então, entrando na nossa questão, na verdade, o que eu queria conversar com vocês é o seguinte, a mídia construiu ao longo do tempo uma aura que a torna, às vezes, para a grande maioria da população e também para os governantes, até governantes do nosso lado, a torna como se fosse um ente superior às disputas que existem na sociedade. Tanto é que, originalmente, a mídia era apresentada, isso no século XIX, eu falo um pouco sobre isso, apresentada como se fosse o quarto poder numa república. E até hoje, algumas pessoas ainda repetem isso, como se ela pairasse sobre os poderes e representasse junto aos poderes republicanos a vontade da população, ela fosse a voz da população sobre os poderes instituídos, os poderes institucionalizados. Isso pode ter até sido verdade em um determinado momento da história. Só que, ao longo da história, esta mídia foi se tornando ela um poder. Ela é um poder em si capaz de submeter aos seus interesses os poderes da república. E por isso que hoje, alguns autores, e a gente vê isso na prática, se fala na necessidade da existência de um quinto poder. Um poder da sociedade capaz também de acompanhar, de uma forma crítica, e estabelecer algum tipo de contenção a esse poder que a mídia alcançou, principalmente como empresa comercial, com seus interesses ligados a um determinado setor da sociedade. É isso que eu queria conversar hoje um pouco com vocês. Quer dizer, construir um pouco essa aura de que a mídia reflete os interesses da grande maioria da sociedade e coloca sempre os governos, principalmente governos populares, numa situação defensiva, subalterna, e os governos populares têm muita dificuldade de entender isso. Eu costumo, às vezes, até brincar. A gente vê essa submissão à imprensa, às vezes, desde o sindicato até a presidência da república. Somos todos contra, temos críticas à mídia, etc. Agora, oferecer um espaço nas páginas amarelas da Veja, o pessoal sai correndo para dar entrevista ou aparecer um minuto no Jornal Nacional. Falta uma reflexão maior e, mais do que isso, há um superdimensionamento do poder da mídia, dessa mídia tradicional. Então, o que eu queria conversar com vocês, eu coloquei aí três questões para a gente conversar hoje. A primeira é como nós chegamos a esse estado, como nós chegamos a essa situação, como nós chegamos a este quadro atual. Quer dizer, como se deu esse processo de concentração da mídia, concentração da mídia, o seu poder político e o seu poder econômico. Depois, quais são as formas existentes hoje de reduzir os danos causados pela mídia? As formas de regulação desses meios, que quando a gente fala isso aqui no Brasil, nós fomos imediatamente taxados de sensores, quando se fala em regular os meios de comunicação. E, finalmente, o papel da comunicação pública como alternativa à hegemonia privada. Então, vamos começar no item primeiro, que é o processo de concentração da mídia e o poder econômico. Esse processo de concentração, ele tem a sua origem no século XIX. Quer dizer, na verdade, a concentração da mídia é uma batalha constante, não comunicada. Não se comunica, não se comunica, quer dizer, o debate, a luta que se dá em torno da posse da mídia. Não se comunica, quer dizer, isso não se torna, é algo que é sempre deixado à margem da discussão pública. A batalha pelo controle da mídia. Não sei se vocês chegaram a ter oportunidade de ler, para pegar um... Eu vou falar do XIX, mas vou tentar falar com o momento atual. Um editorial da Folha de São Paulo, há dois domingos... Há dois domingos, não? Um domingo retrasado. Na primeira página da Folha, a Folha de São Paulo faz um editorial que, na verdade, é uma declaração de guerra na luta de classes. É uma declaração de guerra de uma classe social contra a outra. Não sei se vocês lembram. Eles pedem cortes na saúde, cortes na educação, tudo aquilo que favorece os interesses financeiros contra os interesses sociais. Contra os interesses... Obrigado. Contra os interesses da maioria da população. Aquilo ali, né, eu estava falando do editorial da Folha de São Paulo, em dois domingos, que aquilo é uma declaração de guerra da luta de classes. É a voz de uma classe social estampada no jornal contra a grande maioria da população, contra as classes subalternas existentes na sociedade. Bom, esse processo... Porque aquilo é uma grande empresa comercial. É isso que eu quero mostrar. Começa essa... A formação dessas grandes empresas comerciais começa no século XIX, que tem um momento em que a tecnologia permite o avanço das comunicações pelo mundo. Em meados do século XIX, nós temos uma situação guardadas todas as proporções semelhantes à de hoje, com a chegada e o advento da internet como um grande meio de comunicação. O que ocorreu em meados do século XIX? Ocorreu a possibilidade de você transmitir notícias e informações, sem a necessidade de você levar essas informações fisicamente de um lado para o outro. Foi a possibilidade do uso do telégrafo sem fio. A possibilidade de que, através das ondas telegráficas, você pudesse mandar comunicações de um lugar para o outro. Bom, esse uso do telégrafo, obviamente, não foi feito no momento inicial para você melhorar as condições de vida das populações daquele momento. O uso do telégrafo foi usado imediatamente para permitir que os acionistas com as pessoas, os grupos com ações nas bolsas de valores de Londres, de Paris e de Berlim, pudessem ter informações sobre o preço de suas ações quase que instantaneamente. O uso do telégrafo foi utilizado para que os grupos com interesses econômicos nas bolsas de valores de Paris, de Londres e de Berlim, pudessem ter informações em tempo real sobre o preço-valor de suas ações. Foi esse o uso inicial do telégrafo que permitiu a articulação do sistema financeiro naquela época. Quem foram os artífices dessa articulação midiática? Foram as primeiras agências de notícias internacionais que criaram um grupo chamado Tratado de Agência, que são as agências Reuters, Reuters, que está aí funcionando até hoje, é a maior agência de notícias, a Reuters, é a maior agência de notícias até hoje do mundo, a Wolf, que é a agência alemã, e a Havac, que é a agência francesa, que virou depois a France Press, que também chega aos dias de hoje. Só a alemã que mudou de nome, mas continua havendo uma agência estatal alemã. Essas três agências passaram, então, a fazer a circulação das informações pelo mundo com um detalhe que é importante, que é a Reuters inglesa, a Wolf alemã, a Havac francesa. Na segunda metade do século XIX, essas agências estão consolidadas e dividem o mundo ocidental segundo os seus interesses. Cada uma dessas agências vai ser responsável pela divulgação de informações e pela captação de informações de uma parte do mundo. Se vocês pegarem os jornais brasileiros do início, até o início do século XX, vão ver que a maioria, quase que a totalidade das notícias internacionais vem da França. Porque esta área do mundo, a América do Sul, ficou sob responsabilidade da agência francesa. As Américas ficaram sob responsabilidade da agência francesa, a Wolf pegou a Europa Ocidental, a França pegou a África, enfim, foi criado o que eu costumo chamar de um tratado de tordesilhas de agências de notícias. Cada parte, não havia concorrência entre elas. Elas fizeram justamente esse tratado de agências para serem monopolistas em cada uma dessas áreas do mundo. Ora, a tendência é que isso não durasse muito tempo, porque, nesse momento, claro que esses eram os grandes países colonialistas na metade do século XIX, eram esses os grandes países colonialistas, exceção da Alemanha, mas França e Reino Unido eram países colonialistas importantes. Com a ascensão econômica dos Estados Unidos no final do século XIX, esse tratado de agências que monopolizou o mundo entre elas acaba sendo contestado, passa a ser contestado, porque os Estados Unidos passam a crescer como potência econômica mundial, passam a crescer como potência também colonial, não a colônia política, mas a colônia econômica, e passam a contestar esse monopólio dessas agências. E lançam como uma contraposição ao tratado de agências a ideia do livre fluxo da informação. A informação não poderia ter nenhuma barreira do ponto de vista político ou por força de qualquer contrato entre as agências. A informação tinha que ser tratada, como é até hoje, como uma mercadoria que pudesse ser vendida livremente nos mercados internacionais. Ora, esse era o interesse da Unite Press Internacional e da Associated Press, as duas agências dos Estados Unidos que são formadas no final, uma delas no final e a outra no final do século XIX e a outra no começo do século XX. E com isso, procuram romper o monopólio das agências, das agências europeias anteriores, e passam elas a começar a dominar certas áreas do mundo com o seu volume de informações. Com isto, nós chegamos à terceira década do século XX, até os anos 1930, com o rompimento total daquele tratado de agências e um amplo domínio da circulação das notícias internacionalmente feito pelas duas agências dos Estados Unidos. Cria-se assim o mercado da informação. Na verdade, a ideia do laissez-faire, quer dizer, o livre mercado, sem nenhum tipo de controle, é isso que as agências norte-americanas passam a defender no mundo. Este processo é muito forte após a Segunda Guerra Mundial, mas passa também a ter... Como houve aquela contestação ao tratado de agências, por essa ideia do livre fluxo da informação, em meados do século XX, a partir de 1950, mais ou menos, isso cresce nos anos 60, uma nova ideia, uma nova política passa a circular pelo mundo, que é a ideia do fluxo livre e equilibrado da informação. Então, se coloca a palavra equilibrado ali para dar uma outra característica para a circulação de informações pelo mundo. É a ideia do fluxo livre e equilibrado da informação que tem na sua raiz o processo de descolonização que ocorre em meados do século XX. Várias novas nações, africanas e asiáticas, principalmente, que deixam de ser colônias dos impérios tradicionais, passam a ter voz na Organização das Nações Unidas e na Unesco, que é o órgão das Nações Unidas para a Cultura e Educação. E estas nações, com grande articulação, com o chamado movimento dos países não alinhados, com a União Soviética, etc., passam a ter voz e voto nesses organismos internacionais e passam a exigir que a comunicação deixe de ser apenas uma atividade empresarial no livre mercado e passe a ser também, e passe a ter impulsos para que esse fluxo informativo não seja mais um fluxo informativo do Hemisfério Norte para o Hemisfério Sul, mas passe também até a possibilidade de ser do Sul para o Norte e do Sul para o Sul. Então, isto define e caracteriza a ideia de um fluxo equilibrado da informação, livre e equilibrado da informação. Isto está na origem, eu não coloquei aí, mas isto está na origem de uma nova ordem, do que acabou sendo chamado já nos anos 70, de Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação. A sigla em português era NOMIC, Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação, que justamente defendia a ideia dessa comunicação Sul-Sul, dessa comunicação Sul-Norte. Essa ideia, ela ganha corpo, vocês não estão ouvindo? Eu vou baixando o microfone, fica ruim aí. Essa ideia ganha corpo com a criação, pela Unesco, de uma comissão chamada Comissão McBride, que foi criada sob a direção de um ex-primeiro-ministro irlandês, chamado McBride, que reuniu intelectuais de várias partes do mundo para propor essa nova forma de comunicação. Da América Latina, foi apenas um representante, que foi o escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. Este trabalho gerou um livro, um documento, que acabou virando livro, que chama, é muito importante, chama Um Mundo Múltiplas Vozes, que dá conta justamente dessa necessidade de que várias vozes possam se manifestar no mundo, e não apenas aquelas controladas por um pequeno grupo, por pequenos grupos empresariais. Esse livro é da Unesco? É da Unesco. Chama, e o organizador é o senador Ian McBride. O livro chama-se Um Mundo Múltiplas Vozes, foi publicado pela Unesco em parceria com a GV, com a Fundação Getúlio Vargas. Essa ação ganha um peso político muito grande. O respaldo da Unesco, essas votações na ONU, isso cria uma nova, isso cria a possibilidade de que o mundo se veja de outra forma, e que essas jovens nações, principalmente, recém-saídas do colonialismo, possam se ver a elas, querem se ver a elas mesmas, através desses meios de comunicação internacionais. Ora, isto cria um problema político gravíssimo, porque abala as raízes do poder midiático dos grandes grupos internacionais. A tal ponto que, com o crescimento dessa tentativa de se fazer esse novo fluxo livre e equilibrado da informação, isto implica na saída dos Estados Unidos da Unesco, para vocês verem como a comunicação estava interferindo nos grandes negócios internacionais. Os Estados Unidos, que são o país com a taxa de participação, de colaboração no orçamento da Unesco, mais alta, se retiram da Unesco. E a ele se segue a Inglaterra e o Japão, criando uma condição quase que de insolvência para a Unesco. O Unesco correu riscos ali. Para vocês terem uma ideia, só num outro momento grave, político, é que os Estados Unidos se retiraram da Unesco. Foi quando a Unesco, já nos anos 2000 e pouco, aceitou a Palestina como Estado-membro da Unesco. E os Estados Unidos se retiraram. Só nesses dois momentos, quando a Unesco defendia uma nova ordem informativa para a comunicação e depois agora, mais recentemente, com a adesão da Palestina à Unesco. Diga. Década era isso? Isso é década de 70. De 70. De 60 para 70. O livro é de 60... O livro... Agora... Não, é mais. O livro já é década de 80. O livro é final de 70 para 80. Com essa ofensiva contra a Unesco, esse organismo se retrai e na década de 90, que é a década do consenso de Orson, a década das políticas neoliberais, a Unesco deixa de lado qualquer discussão mais política sobre a comunicação e vai tratar de questões tecnológicas, como a radiodifusão na África, enfim, ela recua. Deixa de discutir a comunicação como um produto social e a comunicação, sabe onde vai passar a ser discutida? E aí, integrando bem essa nova ordem mundial neoliberal, a comunicação vai ser discutida na Organização Mundial do Comércio. A comunicação se cristaliza como mercadoria. Não há mais nenhuma... não há mais nenhum prurido para dizer que não é mercadoria, que é um bem social. Não, é mercadoria. A Unesco recua e a comunicação passa a ser discutida na OMC. Eu estou falando tudo isso para ressaltar essa ideia de que a comunicação, ela tem um peso político capaz de fazer todas essas transformações nessa ordem midiática mundial. Bom, em resumo, o que a gente pode dizer até aí é o seguinte. os avanços científicos e as aplicações tecnológicas, os avanços científicos e as aplicações tecnológicas aceleram o processo de concentração. Do contato face a face, da comunicação face a face, nós vamos tendo cada vez mais uma comunicação se tornando mediada, com algum tipo de mediação. É a mediação tecnológica. o que vai fazendo com que esta comunicação seja cada vez mais, não apenas mediada, mas organizada por quem detém o controle sobre ela. Então, o que nós hoje sabemos aqui no Brasil, discutimos, conversamos na sociedade, é mais ou menos aquilo que a comunicação consegue, ou a comunicação hegemônica consegue na organização que ela faz do mundo todo dia. Se você quiser ter uma conversa com um motorista de táxi em Porto Alegre ou em Manaus, você tem dois assuntos fáceis. É a novela anterior ou o jogo de futebol. É a novela anterior ou o jogo... É... O país se organiza e se unifica, se organizou e se unificou recentemente graças principalmente à televisão, sem dúvida alguma, que continua sendo, apesar do crescimento da internet, etc., continua tendo, sendo o veículo no qual as pessoas têm... É o veículo mais acionado pelas pessoas para informação e para entretenimento. Está no 98% dos domicílios brasileiros e as pesquisas mostram que mais de 90% das pessoas dizem que se informam pela televisão. E essa televisão organiza, e os jornais também, organizam o mundo de alguma forma e é esse mundo que passa a ser o mundo do imaginário da grande maioria da população. É... É... Esse processo é um processo também que mostra como a mídia do século XIX que surge quando já... Quer dizer, anteriormente já os jornais, mas depois a mídia eletrônica, surge realmente como às vezes como uma forma de antagonismo aos grandes poderes, ela vai gradativamente se tornando, por esse processo que eu descrevi, vai gradativamente se tornando empresa, empresa comercial. É aquilo que alguns autores chamam de indústria cultural. A indústria cultural, ela vai se formando dessa maneira e se consolida como um... mais um dos setores empresariais existentes na sociedade. que se... que se... que funciona e que se estabelece, que se consolida na mesma lógica de qualquer setor empresarial. O objetivo, mas com uma diferença importante que eu vou assinalar. O objetivo é o lucro. É como de qualquer empresa comercial. E isso leva à concentração. A acumulação capitalista leva à concentração. é a regra, né? É a regra do sistema. Se tu tem uma mercearia, ele quer estar de olho da do vizinho e o sonho dele é ter uma rede que nem o Abílio Diniz teve, né? Não é isso? Mais ou menos é essa a lógica do sistema. Vale para a mercearia e vale para a mídia. E vale para as empresas de comunicação. O Roberto Marinho, o Irineu Marinho, o pai do Roberto Marinho, tinha um jornal no Rio de Janeiro em 1925. E o sonho dele, sem dúvida alguma, era fazer o que acabou acontecendo. Ter essa mega empresa que tem que controla praticamente sei lá, 80% do que se faz em termos de comunicação no Brasil com vários meios. Então, esse processo é um processo que vale para o armazém mas vale também para a mídia. Então, isso tem que ficar claro. E eu acho que essa compreensão as pessoas e mesmo os dirigentes políticos não têm às vezes ou não querem ter. Há companheiros nossos que dizem que o controle remoto, que o melhor controle é o controle remoto. Até a presidenta falou, depois mudou um pouco. Quer dizer, isso é desconhecer que a oferta de... Porque o que quer dizer com isso? Que você tem a opção de ver o que você quiser. Quando não percebe que as opções são dadas pelo mercado. você escolhe entre opções que são dadas. Não é... O professor Otaviani tem um texto primoroso chamado O Príncipe Eletrônico que ele mostra exatamente... Que ele diz exatamente isso. É a transformação, é a tentativa de transformar o mercado em democracia. A escolha do controle remoto é uma escolha de prateleira. É uma escolha de prateleira. Você tem lá na prateleira do supermercado você escolhe entre o chocolate da Nestê ou da Lacta. Lacta é a mesma coisa. Não é democracia. Então dizer que o controle remoto é o melhor controle é uma falácia. Mas é isso que... Isso me parece que ou é um temor de enfrentar a mídia ou é o que é pior eu acho até um desconhecimento disso que eu estou tentando falar aqui para vocês. O desconhecimento desse papel da mídia e dos meios de comunicação em geral. Quer dizer, esta construção comercial dessas empresas que tem esse objetivo. Agora, se é igual na forma de constituição como empresa comercial, se é igual ao supermercado, é diferente no produto que oferece ao mercado a venda. o sabonete ele, como mercadoria, ele se esgota nele mesmo. Acabou, tem que comprar um outro. A notícia, a novela, a informação, geralmente, ela não se esgota no seu consumo. Ela permanece nas pessoas por muito tempo, nos corações e nas mentes, como se costuma dizer. Às vezes, pelo resto da vida. Você viu lá um desenho animado na infância e vai morrer lembrando dele. Estou falando desenho animado que é o mais inofensivo, mas muitas coisas piores que são levadas à população e que penetram nas pessoas e as pessoas têm, por haver essa aura de que ela passa por cima de todos os poderes, que tem o papel de controlar os governos, os governantes, os políticos, as pessoas acabam dizendo mas se eu, onde você, onde você, mas isso não é verdade. Como não é verdade? Eu vi no Jornal Nacional. Como não é verdade? Eu li na Veja como se esses meios de comunicação não estivessem passando essas informações segundo os seus interesses. Então, essa indústria cultural, ela fez com que os meios de comunicação eles se tornassem estruturais para o sistema capitalista. Eu costumo dizer que os meios de comunicação são que nem os pilotis que sustentam esses prédios da arquitetura moderna. Se você puxar os meios de comunicação o sistema cai. Qual é o papel dos meios de comunicação? É acelerar o consumo e a reprodução do capital o mais aceleradamente possível. Tornar o iPhone de hoje obsoleto amanhã. isso já se fazia com o automóvel há décadas. Este é o papel. É o papel de você ter um consumo acelerado para manter o sistema em funcionamento cada vez mais concentrado. Bom, eu acho que esse é um quadro que eu queria traçar inicialmente para dizer, bom, chegamos a uma... Essa é a situação. Ela vem de lá. Já houve um momento até no século XVIII para o XIX que a mídia tinha esse papel de quarto poder. Hoje, ela é um poder que necessita de um quinto poder para fazer com que se entenda esse papel e ela seja regulada. Então, é isso que eu vou fazer agora, tentar conversar com vocês a partir agora desse novo quadro. Formas da gente reduzir os danos causados pela mídia. Em primeiro lugar, quando a gente fala em regulação, a primeira resposta que vem daqueles que controlam os meios de comunicação e isso passa para a sociedade de uma maneira muito fácil, é que a regulação é censura. Que se quer censurar a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. É preciso, antes de mais nada, fazer uma distinção não, o que eu queria dizer é o seguinte, é que eles são muito espertos, eles pegam um conceito muito fácil de assimilação que é censura, que qualquer um daqui entende e sabe o que é, mesmo que os que não viveram a censura sabem o que é, e atribuem ao adversário aquilo que eles fazem e passam a colocar, a se colocar contra o adversário, usar usar os meios que tem para atacar aqueles que estão ao contrário deles lutando pela liberdade de expressão, não sei se ficou claro, você pega um conceito fácil e diz, olha, quem quer fazer censura são eles, agora, para você se contrapor a isto, você tem que usar o conceito de liberdade de expressão, que é mais difícil, não é tão fácil como censura, censura é fácil, liberdade de expressão já necessita um pouco mais de discussão para ser entendido, então é uma disputa difícil, na verdade, quando se está querendo uma regulação dos meios de comunicação, o que se quer é atacar a censura que eles fazem, a censura que faz com que eles recortem o mundo de acordo com os seus interesses e deixem de fora inúmeras manifestações sociais, interesses políticos, etc., do noticiário, que censura quem faz são eles, mas eles dizem que censura quem faz é aqueles que querem a regulação dos meios de comunicação, regular os meios de comunicação é ao contrário, ampliar a liberdade de expressão, é dar voz a quem não tem voz, então quando se quer regular, o que se quer fazer é ampliar a liberdade de expressão, agora é importante a gente deixar claro o seguinte, há uma divisão que precisa ser, e é uma confusão também proposital, dizer, eles querem uma lei de meios, eles querem uma lei que controle todos os meios de comunicação, juntando todos os meios num balde só, numa única caixa, na verdade nós temos que deixar claro meios impressos e meios eletrônicos, por uma razão simples, os meios impressos, jornais, revistas, nós nos juntamos aqui alguns, fazemos jornal, colocamos na banca, se vender, vender, se não vender, nós temos prejuízo, mas é uma, eles circulam por canais privados, canais particulares, totalmente particulares, sujeito apenas às leis, às leis do país, mas são canais particulares, no caso da radiodifusão, rádio e televisão, eles circulam por canais públicos, por concessões, eles circulam através de concessões públicas, outorgadas pelo Estado, em nosso nome, em nome da sociedade, para ocupar um espectro que é limitado e finito, as ondas por onde circulam os sinais de rádio e televisão, são públicas, são circuitos públicos da sociedade, que o Estado tem que organizar porque eles são finitos, então é um privilégio você ter uma concessão de rádio e de televisão que pode falar para milhões de pessoas ao mesmo tempo, para quem você dá esse privilégio? Para quem? você dá para o seu amigo ou você abre essa discussão para a sociedade, faz consultas públicas, licitações, etc., para que isso seja democraticamente outorgado? Fala aí, Lói. Pois é, isso eu vou... Vamos lá. Não, como no mundo todo? Funciona no mundo... Não, as formas de distribuição que são diferentes. É no mundo todo que as ondas circulam assim. Você tem organizações internacionais até para regular em nível mundial a circulação desses sinais. Mas não tem jeito, é físico, a questão é física. Você tem um espaço, um espaço privilegiado e esse espaço para ser utilizado tem que ter algum tipo de regulação, algum tipo de organização. Então, a primeira forma de reduzir danos é essa. Através do Estado que deve organizar esse espectro. Eu coloquei lá o papel do Estado de bem-estar social porque eu falei no início da nossa conversa sobre o surgimento do telégrafo. Agora eu falo isso nos meados do século XIX. No início, nos anos 20 do século XX, surge uma nova tecnologia que é o rádio. E o Estado de bem-estar social que vai se consolidar nas décadas seguintes na Europa, ele integra entre as proteções para o cidadão na saúde, na educação, na previdência, ele integra a questão da comunicação. Surgem na Europa, primeiramente, as emissoras públicas de rádio e depois de televisão. Por que? Por que eles fazem parte do Estado de bem-estar social? Porque os governos entendem que a comunicação é um serviço como outro qualquer, igual da água, do telefone, do transporte, que tem que ser ofertado para toda a sociedade. E criam-se as tais emissoras públicas. Então, primeiro, são os governos que assumem o controle das emissoras de rádio depois das emissoras de televisão. Alguns, diretamente, outros, entregando para setores da sociedade, setores públicos, a gestão dessas emissoras. Então, trata-se de um serviço público que, infelizmente, aqui no Brasil, nós nunca tivemos consciência dessa existência. televisão e rádio no Brasil sempre foram vistos e são vistos até hoje como empreendimentos comerciais. Estão ali para vender publicidade, etc., ter audiência, vender publicidade. Na verdade, o Estado de Bem-Estar Social, ele cria esses mecanismos públicos entendendo a comunicação como um serviço público, assim como a saúde, a educação, etc. A partir dos anos 80, a partir dos anos 80, há todo um processo de desregularização que também atinge a Europa. Há uma série de privatizações também, mas as empresas públicas continuam funcionando. Para vocês terem uma ideia, a BBC, que é talvez o melhor exemplo de uma empresa pública de comunicação, é importante dizer isso, porque ela é mantida pela taxa paga pelas pessoas, que não vem dinheiro nem da publicidade nem do tesouro. Ela é mantida por quem tem um aparelho, hoje, um aparelho de televisão em casa. É com isso que ela funciona e tem essa independência. Mas na década de 80, no governo liberal da primeira ministra Margaret Thatcher, houve uma pressão para a privatização da BBC, que só não foi privatizada porque a sociedade britânica se levantou. Houve um debate muito forte no parlamento e ela conseguiu, a Thatcher, conseguiu dobrar os mineiros. Talvez a corporação, a categoria de trabalhadores mais bem organizada, ela conseguiu enfrentar os mineiros em greve durante muito tempo, enfrentou os mineiros. Não conseguiu enfrentar a população com relação à BBC, que conseguiu manter a BBC naquele momento como empresa pública e não evitando a privatização. Há uma explicação para isso, algumas explicações, é o fato do serviço público prestado pela BBC à sociedade britânica ter sido sempre de alta qualidade e principalmente o serviço que ela prestou durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial. A BBC foi o elo que fez o contato entre as famílias britânicas com soldados na guerra e principalmente com as crianças de Londres que foram evacuadas para o norte da Inglaterra, para a Austrália, a BBC fazia esse contato. Eu acho que isso ficou subliminarmente na população britânica que defende até hoje. Até hoje as pressões continuam para a privatização, mas ela continua mantendo-se como empresa pública. O herói perguntou mas isso é só no Brasil? Não. No Brasil nós tivemos no Brasil a entrega do espectro eletromagnético para as empresas comerciais, para essas famílias, seis, sete famílias que controlam a comunicação no Brasil está na base da nossa rádio e televisão. Na Europa e nos Estados Unidos os órgãos reguladores surgiram justamente para evitar justamente para evitar que houvesse o que aconteceu aqui. Quer dizer, você tem você sempre teve sempre a barganha entre o interesse político do governante com o interesse de grupos comerciais que recebiam essas outorgas. É curioso, a primeira regulamentação de rádio no Brasil foi na década de 30 do século passado feito no primeiro governo do Getúlio Vargas e o Vargas que todos nós conhecemos como um formulador do Estado moderno brasileiro, um estatista, um defensor do Estado com a criação das grandes empresas estatais que estão aí até hoje algumas vendidas só na rádio difusão ele não optou pela estatização ele preferiu fazer espertamente como sempre ele preferiu fazer a negociação entregar o setor de rádio difusão para a iniciativa privada para controlá-la indiretamente para receber o apoio da iniciativa privada a sua política só na área da rádio difusão é que ele não usou o poder do Estado e com isso criou esse mercado que nós temos até hoje controlado por essas famílias esse mercado da rádio difusão no Brasil diferentemente portanto do que ocorreu em outros países criaram órgãos reguladores justamente para estabelecer uma relação mais republicana vamos assim dizer ou mais democrática com aqueles que querem receber outorgas eu tive a oportunidade de acompanhar na Inglaterra a concessão do terceiro canal privado de televisão haviam dois canais isso eu estou falando daquela de 90 haviam dois canais públicos da BBC e dois já mantidos pela propaganda e aí o órgão regulador que lá existe julgou necessária a abertura de um terceiro canal privado eu tive a oportunidade de acompanhar a discussão entre os concorrentes para obtenção daquela concessão olha é um processo absolutamente aberto as discussões estavam no parlamento e na mídia a própria mídia discutia isso eu mesmo fui alguns debates onde se sentavam lá eu ouvi isso os quatro finalistas os quatro mais grandes conglomerados internacionais conjuntos de empresas que se fundiam naquele momento para disputar o canal para disputar a otorga e o que que eles faziam eles tinham que apresentar primeiro um primeiro uma proposta de aluguel do canal durante o período de concessão quanto eles iam pagar por aquela concessão era um aluguel sempre proporcional a possibilidade de faturamento que eles iam ter e em segundo lugar mas não menos importante eles tinham que apresentar uma proposta de programação eles tinham que dizer que públicos iam ser atendidos quantas horas de jornalismo quantas horas de programa infantil quantas horas de filme de cinema isto tudo era discutido abertamente e o órgão regulador ia fazer análise para ver qual daquelas daquelas propostas atenderia melhor parte da sociedade britânica que talvez necessitasse de um outro serviço de rádio de televisão naquele momento e curiosamente nessa disputa ganhou não o primeiro lance econômico ganhou o segundo porque o projeto por dois motivos primeiro que o projeto de programação foi considerado melhor e segundo porque se percebeu que o lance oferecido pelo grupo que ofereceu o lance maior era incompatível com a possibilidade de receita que eles iriam ter ao longo do período de concessão então ganhou o segundo e eu estou falando isso também para ressaltar que as concessões são tem começo meio e fim não sei se vocês sabem que aqui no Brasil é assim também você sabe quantos anos é uma concessão de rádio de rádio quanto é de rádio alguém sabe rádio rádio é 10 anos e televisão é 15 rádio é 10 anos e televisão é 15 pouca gente sabe disso ou ninguém sabe disso porque obviamente as emissoras que informam não contam isso elas não querem contar eu costumo brincar que nós estaríamos chegando em uma democracia quando a rede globo colocasse lá no intervalo um gerador de caracteres esta é uma concessão do estado brasileiro outorgada no dia tal e que termina no dia tal né isso seria não só globo todas elas tinham que então vou te dizer as concessões as concessões são outorgadas as concessões são outorgadas regionalmente então é globo rio globo são paulo globo recife e passam e hoje passam pelo congresso nacional passam pela comissão de comunicação ciência e tecnologia da câmara dos deputados só que passam burocraticamente porque os deputados são ou são eles mesmo rádio difusores portanto julgo em causa própria ou são prepostos os rádio difusores e quem for levantar a mãozinha se o Néder fosse federal fosse levantar a mãozinha lá e dissesse assim eu quero eu quero analisar se a rede tal durante a sua período de concessão prestou realmente os serviços que pelo menos estão na constituição de informar educar entreter sabe o que acontece ele nunca mais aparecia naquela rede de televisão a carreira política estava bastante prejudicado estaria bastante prejudicada isso aconteceu nós falamos da Erundina aqui no começo que foi nossa nossa chefe isso aconteceu com Erundina ela agora há um dois anos ela estava na comissão de ciência e tecnologia e comunicação e ela pediu para analisar o processo de renovação da Bandeirantes em Minas Gerais só pediu isso só isso bom obviamente acho que nem foi concedido ou foi concedido mas enfim se ela viu e foi aprovada mas ela passou a ser persona não grata ela some do noticiário sumiu do noticiário o próprio nosso amigo Fantasini lá de Guarulhos quando era deputado federal e fez a campanha contra a baixaria ele 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 não podia passar na porta das emissoras de televisão né ele foi ele passou a ser maldito né isso para um outro um outro bom não vamos falar do Brizola mas eu me lembro do Roberto Saturnino no Rio de Janeiro prefeito também do Rio que tinha tinha tido uma atuação muito importante isso já na década de 60 quando era antes no começo da ditadura mas o congresso estava funcionando quando a Globo fez o acordo com o Time Life recebeu 5 milhões de dólares naquela época que alavancou a Globo numa operação ilegal porque era dinheiro estrangeiro isso a constituição proíbe dinheiro estrangeiro na comunicação e o Roberto Saturnino era um deputado um jovem deputado que se não me engano foi o relator do processo que considerou inconstitucional aquele acordo ele bom o que ele sofreu como parlamentar e depois ele foi até prefeito do Rio mas enfim e o Brizola que tem um vídeo que está no Youtube mostrando quando ele diz meu primeiro ato depois de subir a rampa é caçar a concessão da Rede Globo infelizmente ele não conseguiu ser lei bom mas continuando então os estados eles criam criaram órgãos reguladores justamente para organizar os meios de comunicação dada a primeira importância que eles tem na sociedade e segundo no caso dos órgãos eletrônicos por serem concessões públicas o Eloy tinha me pedido perguntado se era no mundo todo eu tinha até separado aqui alguns exemplos eu estava falando muito aqui da Inglaterra a Inglaterra tem um órgão chamado Ofcom que se chama Office of Communication que é o órgão regulador do rádio da televisão da internet na Grã-Bretanha e que na verdade o que ele faz ele não faz nenhum tipo de censura nada é censurado tudo é livre agora ele é o órgão que faz a intermediação entre o público e as emissoras então se a sociedade tem algum tipo de queixa de reclamação tem aonde se dirigir no Brasil não existe nem para o bispo você pode reclamar porque o bispo também é dono de emissora de televisão então nem para o bispo você pode reclamar o único canal Vitor estava falando aqui o único canal que existe hoje é o que tem alguma forma de atuação mas com muita dificuldade é o Ministério Público o Ministério Público tem um trabalho estadual e federal tem um trabalho já tem um trabalho há algum tempo de receber manifestações da sociedade se for o caso estabelecer abrir processos abrir processos contra as emissoras isso tem ocorrido alguns casos mais evidentes com relação às religiões afro de raiz africana que tem se manifestado muito contrariamente às campanhas que algumas emissoras que alugam esses espaços para igrejas que ficam criminalizando as religiões afro e o Ministério Público tem agido nesse sentido houve uma ação vitoriosa já faz algum tempo contra a rede TV que tinha com aquele programa do João Kleber que durante muito tempo agredia ofendia homossexuais e aí o Ministério Público entrou com uma ação ganhou na justiça e a rede TV foi obrigada a tirar o programa do ar e colocar no lugar programas de defesa dos direitos humanos mas nós só temos isso não temos aqui um órgão regulador e e e é muito difícil qualquer tipo de 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 diálogo com essas empresas que se julgam donas absolutas do 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 que fazem conseguiram o direito de resposta ele chegou a ser colocado fizeram um programa excelente eu participei do programa um programa excelente gravado lá na PUC lá no Tuca é conseguiram colocar mas a a Record entrou com uma com recurso e até hoje deve fazer quase 10 anos 8 anos mais ou menos até hoje esse recurso veio pra foi pra Brasília depois voltou pra São Paulo enfim não deve estar deve estar com o Gilmar mesmo então esses esses países na Europa Europa os Estados Unidos criou criou órgãos reguladores eu falei da Inglaterra o Ofcom a França tem o Conselho Superior do Audiovisual a Alemanha tem tem órgãos reguladores regionais Portugal tem um órgão que chama Entidade Reguladora para Comunicação Social funciona desde 2006 os Estados Unidos por incrível que pareçam tem um órgão regulador a FCC desde 1934 sofreu muitas mudanças principalmente no governo Reagan foi enfraquecido durante o governo Reagan mas continua existindo há um órgão tem que ter alguma coisa no Brasil nós não temos isso na Inglaterra até a mídia impressa agora depois dos escândalos que houve com jornais os tabloides até a mídia impressa passou a ter uma regulação mais rígida do que tinha anteriormente bom então está ali o Eloy ele me pede um passo sempre para frente está ali Eloy está ali está ali está ali eu que aconselho a não fazer isso não fazer não é que é que a sequência mesmo é que ele assistiu a aula que eu dei lá em Guarulhos ele já sabe então ele já fica já fica provocando é bom falei da Europa e dos Estados Unidos nós estamos eu também costumo dizer que nós estamos atrasados em relação a Europa e dos Estados Unidos mais de 80 anos é uma eu acho que aquele você me falou que o cara da Europa disse que nós já discutimos isso há muito tempo é verdade eles já discutiram isso há muito tempo tem isso consolidado não há não há nenhuma forma de contestação isso já está naturalizado na sociedade europeia de que os órgãos de que a comunicação tem que ter alguma forma de regulação para que a sociedade possa participar dela é esse o ponto para que você tem um órgão regulador é para dar possibilidade que a sociedade também se manifeste e atue em relação aos órgãos de comunicação que tem um papel social indiscutível bom estamos 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 atrasados mais de 80 anos em relação a Europa estamos ficando atrasados em relação a América Latina nos anos a partir dos anos 2000 governos populares na América Latina passaram a a se preocupar também com esse problema países quase todos eles saídos de ditaduras que não não permitiram ou tentam não permitir que se renove através das empresas práticas ditatoriais semelhantes das ditaduras militares quer dizer você através do poder econômico estabelece formas de controle da comunicação através dessa concentração que eu me referi aqui então eles passaram também a criar mecanismos de regulação e mecanismos de controle sobre os meios de comunicação a Venezuela criou um mecanismo muito interessante logo no início dos anos 2000 onde onde enfrenta uma questão que às vezes aparece nessas conversas sobre censura etc mas como é que você vai dizer que um tapa numa novela é ofensivo pra você é ofensivo pra outro não é pode fazer mal pra criança outro diz que não é não há nenhum no caso da Venezuela se estabelecer lá se estabeleceu que nada é proibido tudo pode ser levado ao ar desde que em determinados horários e aí eles foram muito hábeis em até quantificar cenas de violência de sexo de linguagem formas de linguagem que podem ser colocadas no ar umas às seis da tarde outra só depois da meia noite isso está tudo classificado na legislação que trabalha com conteúdo porque aqui diz que ninguém pode mexer no conteúdo tem que mexer no conteúdo também não pra impedir não pra censurar mas pelo menos pra classificar e evitar por exemplo que crianças fiquem vendo cadáveres na hora do almoço nesses programas policialistas ou no final da tarde quando chegam da escola há pesquisas que já começam apontar que um desse que esse ódio que permeia a sociedade brasileira cada vez maior tem também relação a ver com esses programas policiais que naturalizam a violência que coloque que se apresentam a solução pra violência com mais violência né e quer dizer não há um fórum pra discutir isso o pior eles dizem que esses programas são jornalísticos e com isso eles tem um álibi pra sair fora da classificação indicativa porque a classificação indicativa ela não abrange programas jornalísticos e eles dizem que esses programas são jornalísticos e por isso colocam esses programas em em qualquer horário bom falei da Venezuela rapidamente Equador Equador mais recentemente a própria constituição está na constituição a questão dos meios da regulação dos meios Uruguai e Argentina que no meu ponto de vista é o modelo mais avançado em termos de uma regulação da radiodifusão a lei se chama lei lei do audiovisual lei de lei de meios audiovisuais ela trata apenas do audiovisual não trata dos meios impressos embora os jornais até alguns jornalistas brasileiros costumem dizer que o governo argentino quer censurar os jornais os meios de comunicação em geral na verdade está o modelo a lei argentina ela quer regular apenas o setor audiovisual está regulando com muitas dificuldades não é fácil não é porque se você coloca uma lei promulga uma lei tudo muda no dia seguinte com muitas dificuldades mas há questões eu trouxe um vídeo infelizmente acho que não vai dar para a gente ver o vídeo eu trouxe um vídeo da autoridade do audiovisual argentino um vídeo que mostra os avanços conseguidos com a lei a partir da sua efetivação a lei tem só para vocês terem uma ideia a lei tem 166 artigos a lei argentina de meios desses quatro foram contestados judicialmente pelo grupo clarim porque um deles um conjunto deles obrigava o clarim a abrir mão de algumas das concessões que eles tinham porque se estabeleceu um limite de concessões a partir do qual não se podia mais otorgar para o mesmo grupo concessões de rádio e tv o clarim contestou um desses artigos esses artigos isso levou mais quatro anos na justiça que deu ganho de causa para o governo argentino e o clarim vai ter que está tendo que abrir mão das concessões que estão fora da lei há duas partes importantes da lei que eu queria chamar atenção porque há uma distorção da mídia brasileira na discussão da lei argentina a primeira parte é a seguinte o espectro aquele que eu me referi eletromagnético tem que ser dividido em três partes iguais 33% 33% 33% é 33% para o estado para as emissoras públicas estatais 33% para as emissoras privadas portanto o clarim continua lá com as suas emissoras e as demais e 33% para o que eles chamam de emissoras privadas sem fins lucrativos que seriam fundações as nossas rádios e televisões comunitárias é assim que a lei define o uso do espectro por aí esse é um aspecto mas é o aspecto mais mais controvertido mais controverso porque implica na perda de espaço daqueles que se lucupletaram durante tantos anos com o uso abel prazer daquele espectro eletromagnético então esse é o ali é uma disputa política que continua existindo mas o governo ganhou o outro lado e ah bom e aí os jornais brasileiros o globo o estado a folha dizem pior que até os jornalistas que vão lá brasileiros que não é o dono que está mandando é o jornalista vai lá e diz que o clarim está reclamando contra a censura do governo e aí houve editoriais do globo do estadão contra o governo argentino por estar criando censurando por causa dessa lei na regulação do espectro bom esse é o lado mais aparente da questão o outro lado que eu queria mostrar aqui mas não vai dar é o seguinte a lei criou a possibilidade com essa abertura da criação de centenas se não milhares de novas emissoras de rádio e tv pelo país rádios nas escolas rádios nas escolas de primeiro segundo grau televisões universitárias televisões regionais e mais do que isso com a obrigatoriedade dessas emissoras operarem com produções independentes então não foi uma revolução socialista foi uma revolução de mercado na Argentina mercado de trabalho e até mercado publicitário o que aumentou o número de jovens que estavam querendo fazer cinema fazer televisão que queriam ser câmera que ser um diretor passaram até emprego e isto isto não aparece no debate são milhares e milhares de novos postos de trabalho abertos em todo o país há uma uma situação que é emblemática a lei anterior era da ditadura e ela impedia que se falasse qualquer outro idioma que não espanhol castelhano espanhol nos meios de comunicação essa lei aboliu e hoje os índios da etnia mapuche que ficam na região de Bariloche tem a sua emissora de televisão falando em mapuche pela primeira vez eles podem se comunicar isto está na lei é a lei de meios não se fala disso se fala apenas na questão da censura etc se nós tivéssemos aqui o respeito bom aí já passo bom a América Latina um pouco isso avançou com muitas dificuldades o Uruguai também está com tem uma nova lei de meios enfim está avançando e nós continuamos paradinho paradíssimo a única houve duas e agora falando do caso brasileiro as duas únicas os dois únicos pequenos avanços que nós tivemos nos últimos anos eu posso chamar vou falar de três um da década de 90 que é a criação do sistema de cabo que determinou que as operadoras de cabo carregassem nos seus pacotes as emissoras públicas e também as emissoras a TV Assembleia a TV Senado as TVs Legislativas foi um avanço pequeno mas foi depois mais recentemente depois de uma luta feroz contra a Globo que dizia que classificação indicativa era uma forma de censura o senhor Soares que agora está bonzinho mas naquela época ele dizia que queriam tirar o controle remoto da mão das pessoas enfim classificação indicativa era uma forma de censura e o Ministério da Justiça já no governo Lula o Ministério da Justiça teve uma uma ação corajosa enfrentou eu me lembro do diretor de classificação indicativa um jovem advogado de Minas José Romão ameaçado de morte porque defendia como conseguiu implantar essa letrinha que aparece antes dos programas 18, 14, 12 livre para conseguir isso foi uma batalha então a segunda e a terceira mais recente o terceiro avanço mais recente foi a obrigatoriedade das cotas para a produção nacional na TV paga são 3 horas e meia por semana que as emissoras da televisão paga tem que colocar produção nacional produção brasileira foi outra batalha os advogados da Sky os advogados da NET diziam que o governo queria lixo na sala dos telespectadores porque a produção brasileira era muito ruim e eles iam ser obrigados a colocar esse lixo na sala a Sky colocou jogadores de vôlei em propagandas dizendo o governo o governo quer tirar o controle remoto foi isso que ela falou o governo quer tirar o controle remoto da sua mão ele quer controlar porque passou a exigir 3 horas e meia de produção nacional obrigatória nas emissoras por televisão a cabo só isso é uma mixaria 3 horas e meia por semana é quase nada só isso revolucionou eu tenho acompanhado revolucionou o mercado da produção audiovisual no Brasil os produtores estão dando risada eles estão tendo muita dificuldade de conseguir não é que eles não conseguem fazer eles estão conseguindo formar rapidamente mão de obra para atender as demandas das emissoras mais ou menos aquilo que isso aconteceu aqui no Brasil em grau muito menor do que aconteceu na Argentina que valeu para todo para todo o país e para todas as emissoras aqui é só uma nesguinha uma janelinha na TV foram esses 3 avanços só que ocorreram no Brasil nos últimos anos não não tivemos nenhum avanço principalmente na questão mais importante que era que era a regulamentação dos artigos da Constituição brasileira que é de 88 e até hoje não foram regulados que define que cria uma que define a produção independente que cria um órgão regulador enfim uma série de normas constitucionais que até hoje não foram implementadas porque o Congresso Nacional não fez não aprovou as leis necessárias para que a Constituição seja implementada e as leis e dentro de elas uma lei de mídia eletrônica que hoje com esse Congresso é até brincadeira é utopia a gente dizer que mas já houve momentos melhores para vocês terem uma ideia de 88 até hoje já foram produzidos segundo alguns pesquisadores cerca de 10 antiprojetos de leis e meios no Brasil no executivo no Palácio do Planalto nenhum desses antiprojetos atravessou a rua e foi para o Congresso Nacional eu cheguei a participar de uma reunião eu participava de uma ONG aqui sobre TV com a Marta Suplicy na década de 90 e nós fomos recebidos pelo ministro do Fernando Henrique que depois virou candidato foi candidato a governador agora em Minas Gerais não lembro o nome dele como é que é o nome dele que era o articulador Pimenta da Veiga nós fomos recebidos pelo Pimenta da Veiga no meio da década de 90 ele disse olha está pronto o projeto eu vou realizar sete audiências públicas em sete capitais brasileiras e a gente manda para o Congresso ele realizou uma audiência fechada muito fechada com rádio difusores em Brasília e depois esqueceu o assunto morreu o assunto segundo alguns pesquisadores projetos como esse são mais de dez são cerca de dez que nunca foram levados ao Congresso Nacional por que? é uma pergunta que eu não sei a hipótese minha eu já escrevi sobre isso é que a síndrome Jango está presente em todos os governantes brasileiros principalmente da redemocratização para cá os meios de comunicação tiveram uma força tão grande na derrubada do governo João Goulart um colega nosso do Rio Grande do Sul chama tem até um livro chamado Golpe Civil Militar isso aqui é civil golpe midiático civil militar é um bom livro golpe golpe civil golpe midiático civil militar essa essa presença tá bom? deu? ele está mostrando lá para deu? é do Juremir Machado da Silva esse a presença quer dizer o papel da mídia na derrubada do presidente João Goulart eu acho que continua presente no subconsciente dos nossos governantes que tem um temor muito grande e eu acho que volto a dizer eu acho que superestimam a mídia e esse temor aumenta porque acham que se mandarem para um congresso nacional um projeto como a Cristina fez na Argentina no dia seguinte são derrubados vocês vejam que sem mandar o projeto já estamos bastante ameaçados sem mandar o projeto já bom talvez tenha razão talvez tenha razão bem e finalmente eu vou terminar tem mais só uma telinha aí esse é o vídeo que infelizmente pois é eu acho que não dá eu pensei eu pensei só não não veio ali o link eu tinha até posto o link bom e finalmente eu apresento só que vou terminar rapidamente vou passar isso um pouco mais rápido que é o seguinte esse quadro todo ele quer dizer esse quadro de concentração esse controle midiático da população brasileira ele deve e tem que ser enfrentado pelos poderes pelo congresso nacional pelo executivo através de leis etc mas há um outro caminho que não é tão doloroso como esse né de ameaças aos governantes de passar por um congresso hostil que é o da comunicação pública que como eu disse antes marcou e está na essência da comunicação dos meios de comunicação na Europa se constituir em grandes corporações e que no Brasil nós só passamos a ter ali nos anos 60 com iniciativas bastante tímidas como a da TV Cultura de São Paulo depois com a TVE do Rio de Janeiro mas nunca tivemos uma comunicação pública de caráter nacional e um dos princípios da comunicação pública que os autores que trabalham sobre isso defendem muito é o da universalidade geográfica a comunicação pública ela deve ter de acesso universal como a água como a educação como a saúde todo cidadão paga por ela e tem o direito de recebê-la pode não querer mas tem o direito se quiser de recebê-la a comunicação pública tem vários tem alguns princípios esse é um dos principais o outro é de tentar na medida do possível atender a todos os gostos e anseios da maioria da população e a comunicação tem que ser vista como um alimento do espírito um alimento da alma as pessoas precisam ser alimentadas mas alimento bom saudável saboroso não é essa não é não é essa sopa rala que a a mídia comercial oferece a comunicação pública tem esse dever tem esse papel os exemplos internacionais mostram isso volto volto ao exemplo inglês quando a televisão mantida pela propaganda surgiu na na Inglaterra já existia consolidada a televisão pública então quando ela chega ela tem que ela não pode baixar o nível ela tem que ir no nível que já existia dado pela comunicação pública a comunicação pública ela tem o papel só não só apenas de oferecer esse prato saboroso de qualidade a gente pode até discutir o que é qualidade é avivar os espíritos é estimular o debate é colocar minhoca na cabeça das pessoas é é mostrar o contraditório né além disso que ela tem que tem esse papel ela ao fazer isso não é além disso ao fazer isso ela acaba tendo um papel pedagógico de criar um novo público um público mais exigente e há um exemplo concreto que eu gosto de 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 reafirmar dado aqui em São Paulo pela TV Cultura houve um momento no início da década de 90 que a TV Cultura tinha uma grade de programação infantil de altíssimo nível que ia das 5 às 8 da noite mais ou menos 5 da tarde às 8 da noite que tinha Castelo Rá-Tim-Bum Bambalão Mundo da Lua programas que estão na mente aí nos corações e mentes das pessoas essa é uma é um recall positivo né então aí é enfim programas muito bem feitos né que conseguiu bom conseguiu ensinar de uma maneira lúdica e tal ele foi e a TV Cultura naquele momento com essa grade de programação do final da tarde chegou a dar 12 pontos no Ibope nunca antes e nunca depois ela conseguiu ter essa audiência e foi tão importante que as outras emissoras tiveram que se mexer o Silvio Santos foi buscar mais desenhos animados nos Estados Unidos foi trouxe o foi buscar o o Cal Hambúrguer e o Serginho Groisman se não me engano que estavam na TV Cultura para melhorar a programação infantil quer dizer ele percebeu que havia um concorrente forte então a TV Pública naquele momento não estava só oferecendo um bom conteúdo mas estava formando um público um público mais exigente que passava a influenciar também então naquele momento a TV Pública ela dava o seu produto mas influenciava no produto da concorrente esse é um papel importante que ocorre em grande parte do mundo né infelizmente no nosso mercado de rádiofusão a gênese dele é uma gênese comercial né e quando as televisões públicas chegam é diferente do que ocorreu na Europa elas chegam já com um modelo que já existia consolidado de alta qualidade técnica isso é negável mas de um conteúdo bastante de qualidade bastante discutível e o espaço dado a essas emissoras públicas sempre foi muito pequeno a experiência mais recente e atual e que tenta dar conta daquele daquele princípio da comunicação pública da abrangência nacional foi a recente criação em 2007 da empresa Brasil de Comunicação que incorporou duas dois dois entes do serviço federal de rádio difusão que era a Rádio Brás antiga Rádio Brás do Ministério do Governo Federal e a TVE do Rio de Janeiro que era uma uma organização uma OSCIP uma organização social vinculada ao Governo Federal essas duas entidades foram juntadas e se criou a EBC que tem duas emissoras de televisão diretamente vinculadas a ela administra a TV do Governo Federal NBR e tem oito emissoras de rádio tem a rádio a famosa Rádio Nacional do Rio de Janeiro tem aí um embrião de comunicação pública que poderia vir a ser se houver duas se houver duas coisas investimentos que não que foram razoáveis nos últimos anos mas também gerência capaz de dar conta dessa necessidade dessa cobertura nacional de rádio TV vocês vejam a dificuldade a EBC tem oito emissoras de rádio nenhuma delas é possível ser sintonizada em São Paulo porque não tem canal em São Paulo ela só tem canal no Rio e em Brasília quer dizer e aí rompe isso rompe com a ideia do da universalização de acesso quer dizer nós aqui em São Paulo pagamos por uma empresa cujos serviços nós só temos através da da net enfim canal agora no canal digital talvez melhor com o canal digital mas a TV aberta comum e o rádio é pior nós estamos o rádio tem um as pessoas às vezes não dão muita importância mas o rádio tem um papel político enorme no momento eleitoral a gente sabe como é que o rádio funciona né e nesse encontro no momento eleitoral não todos os momentos as pessoas estão aí no congestionamento ouvindo a Jovem Pan batendo o governo de uma maneira brutal o CBN etc então o rádio e o rádio é o segundo veículo ainda em audiência não em audiência é o veículo no qual as pessoas ainda se informam depois da televisão é o rádio e nós não temos em São Paulo uma emissora federal o debate atual é esse como é que você enfrenta e para fechar como é que você enfrenta esse conjunto de meios que é produto de uma indústria comercial que é produto de uma acumulação de capital que gera uma concentração e você tem cada vez menos atores falando para mais gente cada vez diminui o número de empresas falando para um maior número da população esse é um processo inerente ao processo capitalista de acumulação capitalista e o enfrentamento do meu ponto de vista tem que se dar de duas formas com o Estado regulando e com o Estado também assumindo o seu papel de comunicador e aí a gente tem uma outra discussão que eu não vou entrar aqui que são os limites da comunicação pública em relação a comunicação estatal nós temos vários exemplos na Europa em que a comunicação impulsionada pelo Estado ela é gerida de alguma maneira pela sociedade caracterizando então o aspecto público eu costumo dizer que você tem a titularidade das empresas públicas de comunicação é sempre do Estado o Estado essas empresas não pairam no ar elas são do Estado o Estado é o impulsionador agora o que vai torná-las mais públicas ou menos públicas são os mecanismos de participação da sociedade na sua gestão nos seus órgãos dirigentes nos seus conselhos etc eu acho que é esse o debate atual e os mecanismos que nós temos para enfrentar essa situação vou tomar uma manguinha e como diz volta já o pessoal nós queremos agradecer a Fundação Perseu Abramo e nós vamos continuar agora nós vamos fazer um pequeno intervalo essa aula do professor Laurindo Leal Filho o professor Lalo está sendo transmitida pela TVFPA nós queremos agradecer o Sérgio que está aqui toda a equipe da TVFPA então nós vamos fazer um intervalo agora e depois vamos continuar essa aula muito interessante muito importante para uma questão importantíssima da nossa sociedade 10 minutos pessoal que defende o desenvolvimento de pequenas e medianas empresas generando mais postos de trabalho e conteúdos locais a Lei de Serviços de Comunicación Audiovisual permitiu abrir novas radios novas seriales televisivas e novas cableras agora 50 universidades nacionais podem ter sua própria serial de televisão e agora também há polos e números audiovisuais tecnológicos que articulan a mais de 750 organizações de todo o país a radio agora também é muito mais que antes agora todos podemos ouvir nossas vozes a partir da Lei de la Democracia já foram adjudicadas mais de 365 licenças de AM e FM e estão em marcha mais de 650 concursos públicos para frecuencias de radio com a lei se reserva uma parte do espectro radioeléctrico para organizações infinitas de luxo uma medida de vanguardia que marca um precedente internacional a lei da lei da lei mais de 1150 frecuencias para radio municipais e mais de 50 para universitárias a lei também incorpora a escola do espectro radiofônico abriendo mais de 130 radios em escolas primárias e secundárias por primeira vez se reconhece o direito a comunicação com a identidade dos povos originários já se abriu mais de 20 radios desse importante sector da nossa sociedade a lei habilitou a inclusão de cooperativas de serviços públicos em todo o país assim mais de 50 cooperativas recebiam suas licenças para operar cables e mais de 100 têm sua licença em trâmite e há muito mais hoje nossa produção de televisão é muito mais que antes antes mais do 90% da ficção para TV aberta a realizavam cinco produções de conteúdos de dois grupos econômicos hoje desde a sanção da lei dois cabeleoperadores produzem mais de 2.800 horas diárias de programação gerando mais de 6.000 custos de trabalho em mais de 700 localidades e cúmulos graças a lei que exige e incentiva a produção local e independente se produjeron mais de 2.000 horas de contenidos televisivos generados no marco dos planes de fomento do Estado Nacional mais de 3.500 projetos presentados de todo o país só na primeira experiência de fomento público se produjeron 42 séries de ficção realizadas por 40 productoras de contenidos 60% fora do área metropolitana gracias a la nueva lei 26 de estas series se realizaron en las provincias argentinas en un fenómeno de producción sin precedentes se contaron historias locales con actores y técnicos locales los nuevos contenidos demandados por la ley de la democracia motorizan la producción local generando más fuentes de trabajo e reactivando la producción audiovisual en la Argentina para que todo esto suceda con éxito más de 300 profesionales de cine y televisión recorrieron el país capacitando a productores directores técnicos y actores se capacitaron más de 3.000 profesionales así 3.000 personas que hoy convierten su vocación en un trabajo a partir de 2009 se producen 150 películas nacionales por año 150 películas que recorren el mundo reciben elogios y premios internacionales en cada festival en el que participan la industria audiovisual genera más de 100.000 puestos de trabajo al año en todo el país estamos orgullosos porque nuestras películas y series de televisión son reconocidas premiadas y comercializadas en todo el mundo nos preguntábamos ¿en qué cambia nuestra vida? la ley de servicios de comunicación audiovisual viene a sumar con la plena aplicación de la ley podés conocer aprender compartir podés escuchar la música que querés podés ver la televisión y el cine que prefieras con la plena aplicación de la ley vas a tener más libertad más diversidad más democracia más dualidad la ley de servicios de comunicación audiovisual viene a sumar porque incluye y abre el juego de la comunicación a todos y a todas esto se trata la ley de servicios de comunicación audiovisual una nueva manera de entender la comunicación y de ser libres y soberanos la ley de servicios las 15 horas no hotel Braston que fica aquí perto Martins Fontes va a ver el lanzamiento do documento de economistas sociólogos com as alternativas para o desenvolvimento brasileiro de médio de curto médio e longo prazo então as 15 horas no hotel no hotel Braston aquí no hotel Martins Fontes segunda feira dia 28 então primera primera segunda segunda dentro daquele estilo dizer o nome e a questão boa noite meu nome é Eliana eu trabalho na diretoria de educação da Penha e eu queria falar um pouquinho sobre o nosso objeto de desejo que é o horário político o nosso horário político brasileiro ele evoluiu do período da ditadura militar mas com relação aos outros países ele é bom ele é ruim ele enfim muito bem obrigado eu sou Vera sou professora estou aposentada atuo no conselho de saúde e tive atuação na área de defesa dos direitos a criança e do adolescente e é sobre isso que eu quero falar por conta dessa atuação enquanto professora eu fui obrigada a estudar o que é o cérebro do adolescente tem estudos aqui em outros lugares que mostram que não está formado essa formação do cérebro ela vai se dar depois dos 18 anos e o que a gente vê hoje na televisão em termos de jornalismo é como matar e como morrer é direto essa questão de entra com revólver e a criança ou adolescente não tem noção de finitude não tem noção de tempo e de espaço e assimila isso com prazer peguei vou te dar um exemplo que me chamou atenção um garoto que a mãe estava de vendendo coisa na rua e deixou o menino lá na minha casa eu dei um computador que ele não tinha na casa dele um joguinho ele ficou lá feliz jogando estava ligado na hora do almoço e no horário no jornalismo os programas de jornal a hora que começou um assalto ele parou ficou estático porque tem revólver é um fetiche não ter noção de finitude não ter regulação pra isso é estimular que o cérebro dessa criança e desse adolescente trabalhe com a ideia da naturalização da morte e da violência muito obrigado boa noite a todos e todas meu nome é Camilo eu sou educador Camilo educador queria só sabe que chamar atenção pra uma questão que muitas vezes passa que a gente não nota né mas é comum hoje muitos espaços que nós vamos salas de espera assim nos consultórios enfim vários né vários lugares públicos inclusive né tem lá uma tv certo ligada lá na rede globo né e todo mundo aceita isso de forma normal né entre aspas tá certo então queria que fazer a sugestão sabe algumas vezes eu até falo lá no momento onde eu estou olha mas essa tv não traz nada de qualidade mude né ou desligue tá certo mas eu acho que a gente tem que fazer mais que isso acho que a gente tem que fazer por escrito sabe isso é uma sugestão né de que tenha mais qualidade né porque eu vi isso em órgãos públicos inclusive tava falando com o Néder aí no DSS aqui da prefeitura passam cerca de mil 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 aqui o DSS é o departamento de saúde do servidor público municipal né passam mais de mil pessoas por dia ali entendeu e desde as sete da manhã ouvindo sabe a globo batendo 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 aí vem a Maria Braga enfim tá então é uma coisa absurda né isso entendeu então em todos os lugares eu acho que a gente tem que formalizar isso né nós que somos assim militantes né fazer uma reclamação ou assim uma sugestão né de ter qualidade né pra que não fique evidente que é uma coisa assim de petista de gente que tá reclamando aí da mídia bom essa é uma questão que eu acho importante né a gente e eu queria te per... Oi Luca peraí aqui ó fala no microfone no diretório estadual do PT aqui nesta rua lá embaixo tem um telão ligado na rede globo dia e noite só no diretório municipal também então mas eu queria só uma coisa é uma sabe a sua esclarecimento ele sabe ele briga comigo vai falar que eu vou perguntar duas vezes mas uma esclarecimento como é que a BBC né ela se mantém tá certo você falou alguma coisa mas mas não ficou claro tá certo essa aqui é só esclarecimento e a outra qual seria a composição de um conselho ou nome que se dê tá certo regulador qual seria quer dizer quais quais assim os segmentos né sabe assim da sociedade que deveriam estar nesse nesse órgão tá certo né que se faria sabe assim a regulação da mídia é isso obrigado muito bem ó nós vamos ficar nesse nicho aqui né de perguntas e depois nós vamos passar outras questões podemos fazer mais uma e depois então tá bom então se é o próximo tá bom obrigado primeiro sobre o vídeo rapidinho um comentário que eu queria fazer vocês perceberam não sei se deu pra entender mas passou rapidamente a bom foi aquilo que eu tinha dito na exposição né eles mostram aí no vídeo o que o que não se fala da lei argentina aqui no Brasil só se fala que é uma tentativa de censura ao grupo clarim que o grupo clarim é o globo de lá né mas uma das coisas da lei também eu nem sei se é da lei eles mencionam rapidamente que foi a a estatização do futebol na televisão eu acho que se o nosso governo tivesse feito isso não tinha não estava discutindo impeachment nada ele se reelegeria quantas vezes quisesse se você pudesse pôr o futebol na tv pública gratuitamente porque é uma questão pra quem gosta de futebol você as vezes tem a globo é a detentora dos direitos e ela abre mão pra bandeirantes desde que a bandeirantes faça o mesmo jogo então você não tem alternativa nenhuma pra você ver o jogo do seu time você tem que pagar a net o sky e ainda o pay per view enfim essa foi uma grande jogada eu tenho certeza que outra coisa que não se diz na mídia é que a Cristina tem mais de 50% de popularidade na Argentina está terminando o segundo mandato com mais de 50% acho que grande parte disso vem do vem do futebol também deve ter ajudado bastante TV pública gratuitamente aberto acabou com o negócio não tem mais e era um monopólio lá só passava no canal a cabo você tinha que pagar o canal a cabo uma outra coisa ainda da Argentina que eu ia falar do futebol acho que é isso o vídeo na verdade é isso o vídeo é a demonstração do mercado de trabalho que se abriu na Argentina com a lei mas eu vou responder então tentar responder vou dar algumas opiniões aqui primeiro sobre a questão do horário político bom eu considero o horário político um grande avanço da democracia brasileira você sabe que nos Estados Unidos todo horário é pago aqui primeiro vamos também fazer algumas algumas mediações não é horário gratuito as emissoras abrem mão daquele espaço mas são ressarcidas por isenção isenção fiscal não é isso elas tem elas tem ressarcimento da publicidade e cobram do Estado o valor cheio do espaço publicitário que é o valor mais alto então aquilo é pago e tem o custo da produção que é altíssimo eu quero ver como isso vai como isso vai se desdobrar agora se vingar mesmo o fim do financiamento empresarial de campanha porque o mais caro pode me corrigir aqui mas o mais caro numa campanha são os programas de televisão são caríssimos sem o financiamento empresarial não haverá dinheiro para isso alguém já disse aí numa matéria da Folha semana passada que nós vamos voltar ao modelo TV Tupi TV Tupi que acho ótimo acho ótimo você tem que ir lá e dizer o que você pretende fazer quais são se dispor a discutir não precisa fazer grandes alegorias para ficar eu nunca me esqueço viu Neto eu nunca me esqueço o fura-fila do Celso Pita é inesquecível aquilo era sensacional foi o foi o coisa que fez com o nome mais importante foi o Duda Mendonça foi o Duda Mendonça a pessoa estava tudo na fila aquele monte de gente aí vinha um trenzinho e jum levava todo mundo o trenzinho não saiu ainda ali do ali da Sapopemba né da Sapopemba tem uma rodinha ali da Sapopemba até hoje lá mas então quer dizer eu acho que vai ser um bom avanço mas eu acho que é importante o horário político é uma forma bem usado com regras que impeçam o uso abusivo dos recursos para você fazer esses malabarismos dos publicitários eu acho que é importante eu me lembro ainda logo no começo do horário político que quando era ele começou logo depois da ditadura e de repente você via a foice e o martelo no ar na televisão porque era o horário do PCdoB tinha que pôr a foice e o martelo não é aquilo isso foi um avanço um avanço muito grande eu me lembro não sei se vocês os mais velhos do PT lembram mas foi o PT que descobriu essa possibilidade porque essa possibilidade do horário político é da ditadura era um período para a arena e um período já existia na ditadura a arena e o MDB podiam usar não sei que espaço não sei quanto tempo de televisão por ano mas não usavam não usavam isso ficou meio letra morta o PT quando surgiu em 82 eu acho que em 83 já foi lá e descobriu que tinha direitos os partidos tinham direitos e começou a fazer programa o primeiro foi uma tragédia eu me lembro o Suprici lutando box num ringue num ringue em São Bernardo né era uma coisa assim de TV lembra disso aí aí a direção resolveu chamar alguns entendidos chamou chamou Chico Malfitani eu mais algum a gente mexeu um pouquinho aí depois parece que melhorou mas depois passou a custar milhões de milhões né quando a gente fazia campanha pregando lambe lambe na parede de repente não dá mais com televisão você tem que gastar milhões e milhões e entra nesse esquema que todos nós conhecemos enfim eu acho que o horário político é bom é bom e nós estamos nesse ponto mais avançados do que outros países o que precisa é que esse horário político seja um horário mais informativo e mesmo e mais eu diria entre aspas mais jornalístico e menos publicitário que coloque mais conteúdo dos candidatos e das candidaturas e dos partidos e menos essas esses às vezes espetáculos até circenses né como esse do Fura Fila e outros mais que apareceram por aí Vera com relação a a essa sua preocupação eu acho olha eu faço um programa chamado vou fazer a propaganda chamado ver tv na tv brasil e nós gravamos ontem um programa exatamente sobre os programas policialescos e esteve presente uma pesquisadora da ande a ande é a agência nacional dos direitos da infância e eles fizeram uma pesquisa recente ela está divulgando divulgou hoje lá no mistério público e divulgou no programa mostrando o número de violações legais que esses programas cometem diariamente violações à constituição brasileira ao estatuto da criança e adolescente aos acordos internacionais de direitos humanos que o Brasil assinou são mais de mil ela tem lá catalogado você tem aí o dado pesquisou mil novecentos e trinta e seis programas narrativas violentas enfim está no relatório eles vão publicar até eu perguntei mas qual é agora qual é a consequência a consequência é ver se o ministério público encampa e abre ações em relação a essa porque é violação da lei durante o programa eu fiquei pensando o seguinte porque eles gostam de dizer você é bandido não sei o que e tal e eu percebi que o contraventor é ele é o como chama ele o outro o contraventor é ele eles são contraventores eles são contraventores da lei e eles ficam lá chamando os outros de bandidos que geralmente não foram são suspeitos são suspeitos mas eles eles acusam julgam e condenam eles acusam julgam e condenam eles pegam todas as as partes do processo numa pessoa só e eu acho também que esse ódio muito que está presente na sociedade brasileira tem a ver com isso e mais um e queria acrescentar a sua observação Vera com o que eu concordo plenamente que além dessa dessa questão de você colocar na cabeça do adolescente a ideia de que a violência é natural de você naturalizar para o adolescente a violência além disso você inculca na sociedade a ideia do medo já autores famosos se você falar em Foucault e tal mas eu vou tentar não ir tão longe nessa discussão mas a ideia do medo é que está presente nesses programas é você tornar cada vez mais a sociedade refém desses modelos autoritários porque eles te protegem contra o medo que eles mesmo divulgam com que o medo eu me lembro de um jogador do São Paulo Futebol Clube chamado Lugano Uruguaio que veio morar no São Paulo e alugou um apartamento nas Perdizes onde ele morava com a mulher e depois de um certo mês aqui em São Paulo a mulher não saia de casa isso foi uma matéria do Estadão perguntaram para ela por que ela não saia de casa porque eu fico vendo televisão e tenho medo de ser baleada aqui na rua nas Perdizes que é um índice de criminalidade quase zero eu fico pensando e há psicólogos que trabalham com isso com idosos que passam o dia todo sozinhos ou com pouca gente em casa na frente da televisão os problemas que se colocam na medida em que essa violência parece que a violência existe ninguém vai negar e tem que ser divulgada mas ela não pode ser transformada em espetáculo o que eles fazem é transformar a violência em show de televisão põe até humor olha o que o Marcelo Resende e o Datena fazem é fichinha perto do que fazem os apresentadores em outras cidades brasileiras em várias cidades brasileiras eu vi um ontem me mostraram lá a produção foi cavocar eu não sei em que cidade era não sei se era em Natal no Rio Grande do Norte um apresentador não sei o que falava que ele era ridículo mas é mais do que ridículo ele começava dizendo bandido baleado no bairro tal não sei o que aquela gritaria e tal aí ele começa a chorar eu estou com tanto pena desse bandido e começava a chorar dos direitos humanos vem direitos humanos ridicularizando toda aí ele vai para trás de um tapume lá e tem uma repórter na rua falando e agora como é ele continua chorando e como é que é o sambinho aí ele volta sai de trás sambando pulando fazendo brincadeira ele continua na tela bandido baleado por policial nós usamos essa parte no programa para mostrar que aquilo não é jornalismo aquilo é showzinho é entretenimento agora o álibi deles é dizer que é jornalismo para fugir da classificação etária que me lembrava o Vitor aqui no intervalo que a classificação etária está sob risco no Supremo já tem quatro votos a zero pela inconstitucionalidade o julgamento está suspenso mas a Globo através da BERT da Associação de Emissoras entrou com uma ação no Supremo para arguir a inconstitucionalidade da classificação veja como é que como é que pode a que ponto chega classificação indicativa que é só dizer olha este programa não é recomendado se você quiser deixar seu filho assistir assista mas ele não é recomendado isto segundo a BERT é inconstitucional e já há quatro votos a zero a carta quatro a zero e o julgamento foi suspenso concordo com você de maneira alguma eu vi na Inglaterra um julgamento ser suspenso pelo juiz porque houve um tipo de interferência da imprensa ao mostrar antes do julgamento ao mostrar um suspeito eu não sei não posso falar de todos os países porque eu não conheço todos os países mas do que eu conheço nos países democráticos isso é um absurdo as pessoas que vêm de fora ficam surpresas com esse horror que é a televisão corpos de pessoas não tem nenhum cuidado nenhum cuidado é é uma articulação também muito grande entre esses jornalistas entre aspas e a polícia eles chegam geralmente às vezes na delegacia antes do antes da viatura com os com as pessoas presas e depois as delegacias permitem num espaço público no próprio público eu vi outro outro vídeo de um sujeito com a cabeça baixa preso e o jornalista levanta a cabeça aí Alfredão levanta aí pedindo para o policial levantar a cabeça isso é ele é o crime quem está fazendo isso é o criminoso porque você não pode submeter uma pessoa a esse tipo de situação vexatória enfim é é isto né Camilo eu tenho também eu sofro do mesmo problema numa sala de espera sendo tendo que ver ouvir a Maria você não pode nem ler um livro porque fica aquele barulho né enquanto você está esperando e eu acho eu acho que no mínimo a TV Brasil deveria estabelecer algum tipo de política para no mínimo nos órgãos públicos nos órgãos públicos federais que você tivesse um outro tipo de televisão no ar né você não é algumas vezes eu entro em discussões sobre ah mas agora com a internet você está falando televisão só que a televisão acabou a internet amanhã o Sérgio vai falar sobre isso ele vai falar isso a internet hoje as pessoas se informam pela internet é é verdade mas que a televisão acabou não e não é só nos consultórios é no metrô é no ônibus é nos bares nos restaurantes mesmo que você não queira você é vítima da televisão e a televisão reproduz e a outra coisa que as pessoas dizem é não faz mal que os jornais metam o pau no governo ninguém lê mais jornal mesmo todos lá é caiu muito a tiragem mesmo mas os jornais estão pendurados nas bancas as pessoas fazem rodinha e ficam comentando as manchetes que estão na primeira página a televisão só lê a manchete a televisão vai atrás das matérias eu sei trabalhei em redação a televisão de manhã as redações abrem os jornais e vão atrás daquelas notícias que estão lá as rádios mais ainda quer dizer o que o jornal publica tem um desdobramento muito grande e nos portais os portais da internet mais acessados são os portais da grande mídia é o G1 é o R7 o UOL o Terra são os portais da grande mídia quer dizer a concentração continua a tecnologia avança mas a concentração continua é e a última Camilo você falou também da composição da manutenção e da composição bom a BBC ela é mantida exclusivamente com a taxa cobrada dos cidadãos na verdade não é do cidadão individualmente é do domicílio que tem um aparelho de televisão antes eles cobravam de quem tinha rádio não cobram mais mas é de televisão eu acho que hoje está em torno de 150 libras por ano que deve dar mais ou menos uns 500 reais por ano e é só é muito dinheiro o orçamento da BBC eu não tenho dado aqui anotado mas é é uma fábula são bilhões de reais mas é só com isso que ela vive justamente para não ter dependência nem da publicidade não tem nenhuma concessão para o mercado nem ter nenhuma relação de dependência do Estado do financiamento a TV Cultura de São Paulo por exemplo a Fundação Padre Enxeta era uma fundação de direito privado portanto institucionalmente ela não ela tem não tem nenhuma dependência do governo do dia do Estado mas ela depende das verbas do Estado então a história da TV Cultura é abrir e fechar a torneirinha quando não interessa diminui as verbas tem que demitir e tal lá a BBC não tem esse problema porque todo o dinheiro vem do cidadão vem do do telespectador e ela é que manobra e os conselhos são formados a partir de indicações da sociedade aí nós temos uma uma questão interessante em relação ao Brasil no caso da BBC organizações da sociedade indicam pessoas com um determinado perfil não é qualquer um tem um determinado perfil compromisso com a comunicação pública compromisso com os direitos humanos enfim tem um perfil a sociedade a sociedade indica através das suas entidades eles são submetidos a uma triagem pelos órgãos da própria BBC mas são referendados pelo parlamento passam pelo parlamento aí tem uma tem um respaldo político né no caso do Brasil nós temos dois temos só três conselhos na comunicação pública é o da TV cultura da fundação padrancheta da TV piratini do Rio Grande do Sul e da agora da EBC da TV Brasil o da TV o da fundação padrancheta o NED foi integrou é uma quer dizer não representa ninguém quem é que sabe quem é um conselheiro que você possa que você possa se dirigir a ele para fazer algum tipo de demanda e tal é um e o pior é que durante esses mais de 20 anos de PSDB no governo eles foram os membros do conselho que são da sociedade civil não é o caso dos representantes dos órgãos públicos ou da assembleia legislativa mas aqueles que são se não me engano não sei vinte e tantos que são da sociedade civil eles são fazem parte de um clube porque a cada dois anos se não me engano é por uma indicação do próprio conselho então os conselheiros foram formando um grupinho fechado e hoje é um conselho que não tem nenhum tipo de abertura né para o tipo e vocês vejam que é hoje a programação da TV Cultura o que é esse Roda Viva essas coisas na verdade se tornou um canal de divulgação do governo do estado do partido que está no poder aqui no estado de São Paulo já o conselho da EBC é um pouco diferente hoje o conselho da EBC tem por exemplo representação da CUT mas não é porque a CUT é porque uma série de entidades da sociedade civil indicou uma pessoa que é da CUT para para o conselho o mecanismo é mais próximo ao da BBC do que aqui a sociedade civil indica através de dos seus de entidades que também tem um determinado perfil compromisso com os direitos humanos está lá no estatuto quais são os perfis das entidades que podem indicar nomes para o conselho o conselho a partir das indicações e do número de indicações elabora listas triplices que são enviadas ao presidente da república a nomeação é do presidente da república a partir de listas triplices feitas pelo conselho o que é um avanço pode não ser o ideal mas já é um avanço é isso temos mais aqui é tá bom então meu nome é Charles eu sou enfermeiro da prefeitura Charles sou enfermeiro da prefeitura é com tudo que a gente ouviu aqui eu fico curioso em saber que como é que você veria que tipo de reação que você imagina que o povo brasileiro teria se a Globo perdesse concessões por exemplo eu vou responder rápido bom isso é uma uma coisa que está muito longe em qualquer em qualquer horizonte mas você perguntou sobre a a reação da população eu posso imaginar qual seria a reação do povo olha não seria seria uma reação no porque o problema não é a Globo TV o problema é que a Globo faz parte de um conglomerado e mais do que um conglomerado ela faz parte também de um conjunto de empresas que estão reunidas numa grande entidade que chama a Berte Associação Brasileira das Emissoras que tem um pensamento eles disputam o mercado publicitário mas na questão ideológica na questão do poder eles são unidos bandeirantes é uma coisa só então vamos imaginar que a Globo perdesse uma concessão o bombardeio que a mídia impressa o rádio as outras emissoras de televisão fariam poderia provocar uma convulsão social contra o governo o governo não segura um governo ele precisa ter para você fazer uma medida dessas tem que ter um trabalho político anterior muito grande para dar sustentação a reação será grande claro que haverá uma parte da sociedade mais politizada etc que vai estar a favor mas eu acho que ainda é minoritário a minha impressão é que é minoritário a sociedade brasileira reagiria a favor da Globo por incrível que pareça mas é a minha opinião a sua pode ser outra boa noite professor meu nome é Cláudio sou professor de educação básica voltando a questão desses programas no perfil de Datena eu queria centralizar na questão do Datena porque ele deixou escapar em uma determinada edição do seu programa que esse programa ele é financiado pelo Geraldo Alckmin do PSDB e a gente sabe que é um programa que dá publicidade às ações da polícia militar nas áreas elitizadas e aí vai a minha pergunta como que o senhor vê essa questão de o governo usar orçamento de publicidade para financiar programas para fins políticos partidários mas não é só o Datena que ele financia ele financia a Veja ele financia a Abril ele compra tiragens da Abril para distribuir nas escolas da Veja para distribuir não é isso? quer dizer se o por isso que ele tem um medo danado de que o PSDB perca o governo do estado de São Paulo eles vão a falência a Sabesp em plena crise da água já há algum tempo mantinha a propaganda do jornal da noite lá do SPTV né era então tem uma tem um uma uma promiscuidade do governo com a mídia muito grande poderia se houvesse se houvesse algum tipo de seriedade poderia haver até o balcão do comercial que receberia mas o balcão do jornalismo deveria estar longe daqui não deveria haver contaminação entre o guichê da publicidade e a redação de jornalismo mas nós sabemos que isto não é verdade quem paga manda infelizmente é esse o nível do nosso jornalismo quer dizer o jornalismo idealizado de prestação de serviço público etc é balela esse jornalismo está a serviço de quem paga e quem paga bem é o governo do estado dinheiro público claro Lalo Lucas eu queria que você falasse um pouco que balanço que você faz dos 13 anos do governo nosso governo federal que nós perdemos a oportunidade de fazer o desmonte de tudo isso que você falou que é a pergunta dele antecede um desmonte porque tem a questão do Frank Martins depois ele saiu tal o que que houve o que aconteceu porque eu acho que nós perdemos a oportunidade e dificilmente não sei qual a sua avaliação teremos possibilidade de construir esse desmonte queria que você falasse um pouco desse bastidor entendeu porque a gente fica sem entender você falou tudo isso daí puxa vida mas nós não fizemos nada infelizmente fizemos muito pouco muito pouco o único avanço na área da comunicação de 2003 para cá por ação salvo engano posso estar sendo injusto mas do que eu me lembro a grande a única foram duas ações aliás duas ações importantes a primeira foi a realização da conferência nacional de comunicação que nunca havia sido realizada no Brasil foi no final do segundo governo levou quase oito anos mas foi realizada a conferência nacional de comunicação nos maldos da conferência nacional de saúde das conferências nacionais que já são tradição no país para discutir políticas públicas para aquela determinada área e foi importante viu Busato não foi só pela realização em si mas porque mobilizou gente no Brasil todo que nunca havia discutido comunicação comunicação é um negócio difícil de discutir reivindicar abertura de postos de saúde reivindicar melhoria nas escolas é mais comum as pessoas saem a rua porque tem uma coisa concreta agora sair na rua para defender comunicação democrática na Argentina só ocorreu porque o governo pôs as pessoas na rua quer dizer instrumentalizou mesmo e as pessoas foram à rua defender a lei de e-mails aqui no Brasil é praticamente impossível então a conferência nacional de comunicação ela levou para o debate pessoas que nunca tinham pensado na possibilidade de comunicação tem que ser discutida porque é uma coisa que mexe com as pessoas todos os dias de manhã de tarde de noite no rádio na tv no jornaio isso foi bom a gente calcula que cerca de 30 mil pessoas nas reuniões preparatórias locais regionais e depois na conferência em Brasília discutiram comunicação esse foi um avanço o outro avanço foi a criação da da IBC que pelo que eu pude depreender havia uma uma preocupação exatamente essa que nós estamos discutindo aqui do governo Lula de criar uma tv pública capaz de não precisava caçar globo não era para caçar globo não era para caçar ninguém era para ter uma alternativa e deixava a população a possibilidade de escolher entre essas emissoras que nós conhecemos e uma outra emissora que tivesse um outro tipo de narrativa não era nem de conteúdo político não um outro tipo de narrativa capaz de fazer frente a essas emissoras infelizmente ele fez isso ele fez isso só que inclusive deu uma a decisão sobre a dotação orçamentária foi uma decisão que levou teve como referência uma rede que considerada média de televisão que é a Bandeirantes a dotação orçamentária do governo federal para a criação anual para a tv Brasil e as demais emissoras de rádio etc é semelhante ao custo de financiamento da Bandeirantes então não havia não houve nem a não há nem a justificativa de que faltou dinheiro até que até que a dotação era razoável para você levar esse projeto a frente e ele está indo poderia ter sido muito melhor mas aí são outras questões que entraram questões de gestão questões de gestão que acabaram não dando a mesma a velocidade necessária para ela ser uma rede de tv capaz de cumprir aquilo que o presidente Lula esperava dessa dessa rede que era ser alternativa as emissoras comerciais foram esses os dois podia ter feito muito mais sem dúvida alguma houve momentos mas não era só na comunicação e outras coisas mas na comunicação podia houve momentos logo no início no início não diria mas quando a popularidade estava muito alta que havia cacife de respaldo popular para enfrentar por exemplo a questão da lei de meios e havia respaldo até no congresso nacional em determinado momento de você criar uma legislação que enfrentasse a Globo não é caçando a Globo acabando com a Globo mas reduzindo o poder dela com a possibilidade de outras alternativas como a Cristina fez na Argentina dando a ela um nicho igual a outros e não essa não esse monopólio que ela tem quebrando na verdade quebrando o monopólio porque o grande problema é o monopólio o governo teve possibilidade de quebrar o monopólio mas não quis fazer isto por decisão política aí não era nem temor não eu acho que era decisão política houve a ilusão suponho houve a ilusão de que a Globo e a Abril e essas todas se dobrassem aos poderes governamentais ficou provado que não ocorreu e continua não ocorrendo perdemos sim eu concordo perdemos um momento único está único na história vai demorar muito tempo para a gente ter as mesmas circunstâncias que naquele momento poderiam ter mudado o quadro da comunicação brasileira eu acho isso meu nome é Raimundo Caetano sou profissional eletricista de manutenção já hoje estou aposentado quase que você responde a minha pergunta mas assim lendo em blog em blog como é chamado blog nessa é uma matéria lá que uma das grandes das grandes raivas da intensa da Globo diz que é porque o Zé de Seu foi lá e parece que redistribuiu a grana parece que era o bolo quase todo era da Globo você tem essa informação? não o que houve o que houve foi o seguinte é é não eu não tenho exatamente um momento que escorreu não sei se foi o Zé de Seu que mas hã? houve um momento houve um momento em que as verbas publicitárias do governo federal passaram a ter uma outra forma de distribuição elas eram elas estavam muito concentradas historicamente né muito concentradas nos grandes meios e no governo Lula eu não sei exatamente eu não tenho de cabeça qual foi o momento que isso ocorreu houve uma pulverização um pouco maior dessas verbas para atingir para atingir veículos menores mas que tem também importância regional local etc então houve uma redistribuição agora eu não eu tenho dificuldade de dizer se há uma relação direta entre eu acho que vai muito a essa campanha contra o PT contra o Zé de Seu vai muito além dessa questão essa pode ter sido um pode ser um um dos pontos mas não é ela é muito pequena diante da volúpia né que essa que a Rede Globo tem contra os governos populares etc vai muito além eu acho que as coisas são bem mais amplas vamos ver quem mais eu acho que temos mais uma inscrição eu tinha prometido lá depois eu passo aqui tá então mais duas inscrições né podemos ouvir os dois mais alguém tudo bem então vamos ouvir aqui depois boa noite meu nome é Daniel e o fato é que hoje a imprensa ela está dando golpe existe um linchamento por parte de toda praticamente toda a imprensa em cima de um único partido em cima de poucas pessoas e a imparcialidade ela está escancarada e a minha pergunta é por exemplo nos Estados Unidos onde as grandes redes de TV elas possuem uma um equilíbrio ideológico umas apoiam os democratas outras apoiam os republicanos e isso ajuda no país isso ajuda a formar opinião no caso do Brasil é um lateral o que a imprensa coloca não existe um outro lado eu até ouvi no começo aqui na época da Erundina a imprensa já caiu em cima na época do Lula eu percebi que algumas partes da imprensa ficaram neutras outras não outras ainda meteram o pau ainda como grupo Abril grupo Folha grupo Estado e a minha pergunta é o que o governo o que o PT deveria ter feito para poder incentivar algumas empresas de rádio e telecomunicações para poder ter também um equilíbrio ideológico vamos ouvir a outra questão depois o Lula então responde e faz um encerramento meu nome é Francisco Machado eu vou falar sobre depois da constituição de 88 parece que não há dúvida que a mídia se tornou-se um quarto poder agora tudo nisso que é muito grave é que por se tratar de um poder parece que há muito abuso de poder em um dado momento se vê muito abuso de poder e não tem nada contra isso esse abuso de poder pelo exemplo as pessoas que são atingidas por isso teriam que ter um espaço para responder o direito de resposta do que falo isso não acostuma-se ver da mídia a questão popular porque tudo funciona o objetivo sempre é o lucro qualquer bar que se passar aí por volta de 5 horas da tarde se tem dúvida o programa que está na televisão fica cheio de gente para assistir esse tal de dar penas eu chamo dar penas porque dá muita pena se ouvir aquilo dá muita pena então mas todo mundo que eu vi é o dono do bar importante que vende muita cerveja e pinga mas e cadê a qualidade cadê as informações nada e cadê a possibilidade de ajustar isso seja obrigado a ter uma programação de qualidade e que seja obrigado ter responsabilidade também então como se chegar a isso muito bem Lalo o Daniel eu acho que eu quando eu falei com o Busato ali eu acho que eu já meio que respondi a sua pergunta você só tem o equilíbrio se você se você der espaço para as alternativas no caso da mídia impressa não há nenhum no caso brasileiro e nas democracias não há possibilidade de você exigir das empresas comerciais jornalísticas uma linha política que não seja a delas eles são os donos do empreendimento então eles colocam faltou no Brasil nos últimos anos eu acho que aí você coloca a questão do PT mas não sei só o PT os movimentos sociais faltou a possibilidade de você ter jornais impressos capazes de fazer de dar essa alternativa o Getúlio falei do Getúlio aqui o Getúlio tentou isso no segundo governo dele com a última hora ele também estava cercado pela mídia conservadora e a saída que ele encontrou foi chamar o Samuel Weiner e pedir para ele montar um jornal com grandes financiamentos do Banco do Brasil etc mas fez um jornal de altíssima qualidade não só o jornal naquela época um jornal de caráter nacional com edições regionais última hora Rio última hora São Paulo última hora Recife faltou essa poderia não haveria porque não se pensar numa estratégia semelhante eu tenho companheiros jornalistas que até hoje lutam diante dessa parafernária eletrônica que nós temos lutam teimosamente defendendo a importância ainda hoje de um jornal popular alternativo impresso em papel você veja o sucesso que são esses jornais gratuitos distribuídos aí nos sinais fazendo propaganda contra o governo todo dia contra o governo municipal então todo dia aqui em São Paulo por que não isso a notícia mais recente que eu tenho é que esse grupo de companheiros está em Brasília criando um jornal já tem até nome ele já está na internet mas vai virar papel vai fazer o contrário os jornais hoje estão saindo do papel indo para a internet este jornal popular vai sair da internet e vai para o papel a ideia é que ele seja um jornal capaz de de alguma forma influenciar agora é muito difícil porque as estruturas na verdade nós temos três jornais brasileiros é Globo Estado Folha e um pouco a Zero Hora no Rio Grande do Sul os outros meio que reproduzem os artigos que são publicados nos grandes jornais nacionais então pelo lado da comunicação impressa é esse o único caminho que eu vejo da eletrônica é aquilo que eu falei para o Pusato quer dizer perdemos o momento histórico de mudar a relação de mudar a ocupação do espectro houve um momento histórico em que havia haviam condições políticas de sustentação não é para vou repito não é para caçar Globo mas para reorganizar o espectro uma política de reorganização do espectro eletromagnético capaz de abrir espaço para alternativas o Francisco também acho que eu já respondi mas ele tocou numa questão do meio da pergunta que eu acho importante que é o do direito de resposta o direito de resposta na lei brasileira estava inserido na lei de imprensa que foi derrubada pelo Supremo com um voto absurdo daquele juiz que depois se aposentou o Ayres Brito um voto absolutamente descolado da realidade apontando para a liberalização total colocando a liberdade de imprensa acima de qualquer outra liberdade como se não houvesse outras liberdades por exemplo o direito da criança do adolescente etc que as vezes entram em conflito com a liberdade de imprensa ou limitam a liberdade de imprensa o Ayres Brito acabou com a lei de imprensa e dentro da lei de imprensa estava o direito de resposta que também acabou então hoje você pode ser xingado ofendido pelo meio de comunicação que você não tem nem para o bispo para se queixar porque não tem nem um espaço para responder pessoal muito obrigado amanhã lembro a todos que nós temos o professor Sérgio Amadeu sobre a internet e nós queremos mais uma vez agradecer aqui o professor Lalo Laurindo Leal Filho e também a TV FPA e amanhã nós vamos não é isso Sérgio nós vamos continuar transmitindo amanhã no mesmo horário pela TV FPA a aula do Sérgio Amadeu sobre a internet muito obrigado boa noite a todos